E todo mundo é fotógrafo, essa é a verdade, né? Porque tem um fotógrafo profissional que vai lá com aquelas maquinonas, tira foto, tira dum e não sei o quê. Mas nós aprendemos no dia a dia a fazer os registros da fotografia também, pra colocar no Instagram, no Facebook. Vamos homenagear todo o pessoal da fotografia aí? Coloca a reportagem no ar. Basta um clique pra um momento especial ser eternizado. Com a fotografia é possível relembrar o passado, desfrutar do presente e até prever o futuro. É que uma foto tirada hoje pode estar em um álbum amanhã, que será folheado durante um domingo em família. Quem ama esses momentos é a Vanessa, a mãe dessa mini modelo. A Agnes acabou de nascer e a mamãe já aproveitou pra registrar. A foto ajuda muito aos meus parentes, principalmente a minha tia, que mora nos Estados Unidos, faz 20 anos. E a minha irmã, que está na França, elas conseguem ver todo o crescimento da Agnes. Então a foto pra mim é muito, muito importante. Vanessa procurou a Ana. Essa fotógrafa é apaixonada por uma câmera desde criança, quando foi presenteada pela mãe com essa cor de rosa. Ana até se formou em jornalismo só por causa da disciplina de foto. E até hoje, ela ama fotografar. A fotografia, ela é pra agora, mas principalmente para o futuro, pra você ajudar a contar a sua história. E eu, que fotografo criança, né, pra ajudar a construir as memórias e a história dessas crianças também. Você estava até dando um exemplo de uma foto tirada por um celular. Isso, porque muitas vezes em casa você vai tirar foto de celular, sempre alguém fica de fora, né? Ou é o pai que fica de fora, ou é a mãe que está fotografando, ou acaba fazendo aquela selfie, ou a criança sai olhando pra outro lugar. Então a fotografia como profissão vem pra suprir a necessidade também, né, de ter esses momentos bons registrados profissionalmente. Ana é especialista nesse tipo de foto, que hoje é o sonho de muitas mamães. Além da sessão newborn, a fotógrafa trabalha com o ramo materno e o infantil. Pra isso, tem que ter muita paciência. Antigamente, com as primeiras câmeras fotográficas, os modelos precisavam aguardar na pose por um tempo, até sair a foto. Mas nesse caso, é ao contrário. Aqui a câmera já está no jeito, mas pra ter o clique, a fotógrafa depende do bebê. É tudo no tempo do bebê. Então, assim, pausa pro mamar, suja a fralda, pausa pra trocar a fraldinha. É no tempo dele. Uma sessão de newborn pode levar de uma a três horas, geralmente, porque a gente faz no ritmo do bebê. Pra isso, a gente faz uma sessão em cada período, porque a gente dedica todo aquele tempo pro bebê e pra família. É entre um embalo e um clique, um embalo e um clique, que Ana vai ganhando espaço nesse ramo da fotografia. Não é à toa que ela tem até prêmios. É que hoje a fotografia está tão em alta que existem diversas premiações. Quem é um exemplo disso é esse casal, que já foi reconhecido diversas vezes, com mais de 60 fotos premiadas. Recentemente, Marcos conquistou esse troféu e duas medalhas. É que, com esse registro do noivo, ele ficou em primeiro lugar em uma competição que aconteceu durante um congresso internacional. Vencedor da categoria é o noivo, Marcos... Nesse congresso, acontecem premiações nos intervalos das palestras, né? Então, acontecem várias palestras e aí tem as premiações, com várias categorias. A noivo, o noivo, pista de dança, o casamento, cerimônia, enfim, vários temas, né? E, graças a Deus, conseguimos levar um troféu, né? Trazer aqui pra casa um troféu na categoria O Noivo. E o segundo lugar na categoria Emoção, que é o mesmo que nós conquistamos ano passado na categoria Emoção, segundo lugar também. Os prêmios são entregues por associações de fotógrafos. É dentro dessas associações que a fotografia é escolhida e pode ser premiada. Nós mandamos essas fotografias para serem analisadas por outros profissionais. Então, é um trabalho difícil, né? Porque você está colocando o seu olhar, as suas fotografias para outra pessoa, outro profissional analisar e falar, tá ruim, né? Ou, está muito boa, vale a pena, né? Então, assim, além disso, né? Essas associações, elas fazem o nosso trabalho crescer, evoluir. Porque nós buscamos sempre essa evolução para os nossos clientes, para as nossas noivas, né? Evoluir sempre, buscar o melhor. Para os trabalhos, Marcos não vai sozinho, porque ele conta com a parceria da esposa. Gisele também faz os registros, grande parte em casamentos. Aqui, geralmente, é um casal fotografando outro casal. A gente costuma dizer aqui que a fotografia é tudo na nossa vida, porque ela está presente mesmo quando a gente não está trabalhando. A gente vive a fotografia e ela nos fortalece mesmo como pessoa, como casal. Então, a gente trabalha junto, a gente vive junto. Então, a fotografia é 100% do nosso dia, é 100% da nossa vida. E a gente costuma dizer que ela nos fortalece mesmo. A fotografia só acontece por causa do olho preciso de um fotógrafo, que, através da lente, registra o momento, uma ação, que é impossível voltar no tempo, mas que, com a foto, se eterniza. Mesmo com apenas 15 dias de vida e sem entender nada, Agnes já está vivendo um dia pra lá de especial com a mamãe Vanessa. Ela, com certeza, jamais se esquecerá desses cliques. Eu resolvi eternizar esse momento, que eu acho que vai ser muito importante, principalmente para se sentir muito amada. Você está achando um momento especial também entre mãe e filha? Eu acho muito, muito importante esse momento e para realmente ela constatar, né? Todo o amor que foi envolvido nesse trabalho. E realmente essas fotografias com os bebês é a coisa mais linda do mundo mesmo. Parabéns, parabéns a todos os fotógrafos pelo seu dia amanhã. E vocês continuem fazendo essas belas fotografias. Tem gente que consegue fazer com as câmeras profissionais, mas tem muito que consegue fazer com aquele celularzinho. E com certeza fica realmente muito, muito linda mesmo a fotografia, meus. Valeu, parabéns. Olha aí, atenção, atenção, atenção. Ocorrência de momento agora na região... Região de Ivaiporã, Manuel Ribas. Beleu, sou...